Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, lua nova a 20 graus de escorpião. Essa lua nova de escorpião está furiosa, está mal acompanhada ou sitiada por Marte e Urano. Marte do lado e Urano de frente, não tem para onde correr. Nada nessa configuração produz calma, distensão ou respostas serenas. O clima é de intolerância, reação agressiva quando somos colocados sob pressão. Há pouca disposição, pouco espaço para negociação. A corda está esticada e as duas pontas, as duas partes, puxam cada um para um lado, esticando ainda mais a corda, em vez de afrouxar. Aqui temos pautas ou lutas por individualidade, autonomia, independência. E não há concessão sobre esses temas. Quem se sente, se sentir, oprimido, encurralado, revida. Isso vale para questões coletivas, entre países, entre regiões, entre empresas, entre concorrentes, entre alas de governo, mas também em relação ao nosso território pessoal. A presença de Mercúrio e Saturno colocada em posições angulares no mapa dessa lua nova, indica pouca margem para negociação, recusa o que está sendo proposto. O não é a primeira palavra que surge, que nos ocorre, mesmo antes da frase estar terminada. Ou temos ouvido o resto da proposta. Já tem um não na cabeça. A mente está focada em barreiras e não em atravessar fronteiras. E ainda, não temos interlocutores capazes, habilidosos, para criarem pontes ou argumentos eficazes para promover acordos. O clima é pessimista e as notícias que prevalecem ou se destacam não transmitem esperança. Ou pior, focam na desesperança. Aí fica aquele clima, aquela sensação que é transmitida, que é divulgada, que é publicada, de que não tem jeito. Eu sou da teoria que sempre tem jeito. Para mentes inteligentes e almas disponíveis. E corações abertos. Sempre tem jeito.